Olá, Tolkien Talkers! Hoje é dia de continuarmos a falar dos anãos da Companhia de Thorin. Hoje é dia de Dwallin. Sejam todos muito bem-vindos! Antes de começarmos, vamos ao procedimento padrão. Lembre-se de curtir, compartilhar, deixe seu comentário e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Hoje falamos de um dos famosos anãos da Companhia de Thorin, responsável pela retomada de Erebor. Vamos, então, mantendo o padrão. Vamos começar pela sua etimologia. Valen é um nome presente no Edda, da antiga mitologia nórdica. É um nome que está lá junto com o nome dos outros anãos, no Dvergathal, que tratamos dele lá no TT de Thorin. As origens do seu nome, porém, são um tanto quanto nebulosas. Um estudioso chamado Nathan Goode sugeriu em um estudo que tanto a palavra Dwallin, quanto as palavras Dwallin, que significa to sleep, e a palavra dvalia, to delay, em inglês, descendem da mesma raiz. Isso deixaria o nome Dwallin, com o significado aproximado de aquele que transita ou está em transe, já que to sleep e to delay remetem também a isso. Mas sobre o próprio Dwallin, Tolkien escreveu bastante. Como vemos logo no início do livro O Hobbit, pouco antes da hora do chá, veio um tremendo toque na campainha da porta da frente, e então ele se lembrou. Apressou-se a colocar o bule no fogo e ajeitou mais uma xícara e um pires e um ou dois bolos extras e correu até a porta. Sinto tanto por fazê-lo esperar, já ia dizendo. Quando viu que não era Gandalf de jeito nenhum, era um anão com uma barba azul enfiada num cinto dourado e olhos muito brilhantes debaixo de seu capuz verde escuro. Assim que a porta se abriu, ele foi entrando, exatamente como se estivesse sendo esperado. Pendurou sua capa com o capuz no cabideiro mais próximo e Dwallin a seu serviço, disse ele, fazendo uma profunda reverência. Vamos então em conhecer a história desse anão. Dwallin nasceu dois anos após o ataque de Smaug a Erebor. Portanto, ele provavelmente nasceu durante o exílio dos anãos, durante o período em que eles moraram em Dunland. Em algum ponto após a Batalha de Azanubizar, após os anãos se estabelecerem na Zeredluin, Dwallin se juntou a seu povo e lá permaneceu. Durante a expedição do rei Thraen a Erebor, Dwallin e seu irmão Balin e outros anãos o acompanharam desde as Montanhas Azuis até a Montanha Solitária. Foi nessa jornada que Thraen foi capturado e, após um bom tempo de busca em Frutífera, eles retornaram para Thorin, nas Montanhas Azuis. E lá ele permaneceu até que foi, então, o primeiro a chegar em Bolsão para a festa inesperada de Bilbo. Logo em seguida, seu irmão Balin chegou e eles deram início às festividades. Os dois irmãos foram ainda os primeiros a darem uma ajuda quando Bilbo começou a reclamar pela falta de uma força na cozinha. Após a festa e as discussões, todos os anãos entoaram a sua canção e Dwallin tocou uma viola, tão grande quanto ele mesmo. Seguindo a história, quando já estavam no Dragão Verde, não o nosso grupo do Facebook, mas sim a hospedaria mesmo, Bilbo havia esquecido seu chapéu e seu lenço. Dwallin, nesse ponto, também deu uma força. — Peço mil desculpas — disse Bilbo — mas vim sem meu chapéu e deixei meu lenço de bolso para trás, e não tenho dinheiro nenhum. Salvi seu bilhete depois das dez e quarenta e cinco, para ser preciso. — Não seja preciso — disse Dwallin — e não se preocupe. Você vai ter de se virar sem lenços de bolso e sem muitas outras coisas antes de chegar ao fim da jornada. Quanto a chapéus, eu tenho um capuz e um manto de reserva na minha bagagem. Foi assim que eles acabaram começando a viagem, saindo trotando da estalagem numa bela manhã, pouco antes do mês de maio, em pôneis carregados. — E Bilbo estava usando um capuz verde escuro, um pouco desbotado pelo tempo, e um manto também verde escuro emprestado de Dwallin. Eram grandes demais para ele, que ficou com aparência bastante cômica. — Seguindo a viagem, portanto, chegamos na casa de Beorna, onde Gandalf começa a contar sua história, e Dwallin e Dwallin foram o terceiro par de anãos a surgir e se apresentarem. Bem naquele momento, Balin e Dwallin apareceram e fizeram uma reverência tão profunda que suas barbas varreram o chão da pedra. O homem Zarrão olhou feio no começo, mas eles fizeram o melhor possível para serem terrivelmente educados, e continuaram a balançar a cabeça, e assim inclinar, e se curvar, e balançar seus gorros diante dos joelhos. Há maneira apropriada entre os anãos. Até que ele ele parou de olhar feio e explodiu em uma gargalhada barulhenta. Eles pareciam tão cômicos. Após o fim da estadia com os elfos em treva-mata, os anãos desceram o rio dentro dos barris. E após saírem deles, Dwallin e Balin eram os dois mais infelizes, e era inútil pedir a ajuda deles. Para buscar os barris dos outros companheiros, imagina que as câimbras eram terríveis. E assim a história continuou até o fim da Batalha dos Cinco Exércitos. Dwallin foi um dos anãos da Companhia de Thorin que sobreviveu e decidiu por permanecer em Erebor, sobre o reinado de Dain, Pé-de-Ferro. Dwallin, portanto, foi um dos sete anãos da Companhia que ainda habitavam Erebor, ao tempo em que Frodo chegou a Valfenda, como foi reportado por Gloin. Ele foi o anão da Companhia que mais viveu, segundo o apêndice do povo de Durin no Senhor dos Anéis, falecendo no ano 91 da Quarta Era. Podemos supor que Dwallin também lutou durante o Cerco de Erebor no clímax da Guerra do Anel e que também sobreviveu a esse período da batalha. Apesar que Tolkien, infelizmente, não escreveu nada específico sobre ele ou sobre os outros anãos durante essa época. Agora algumas curiosidades. Um dado bem específico presente em The History of the Hobbit é a de que Dwallin, e não Balin, era o vigia e batedor da Companhia. Alguns traços dessa função permaneceram no livro publicado, como, por exemplo, o fato de Dwallin ter sido o primeiro a chegar em Bolsão. Algo esperado de um batedor, não é verdade? E também ele foi o primeiro a perceber que Thorin havia sumido, após a confusão e a luta com as aranhas em Treva Mata. Interessante essa dinâmica que Tolkien acabou criando. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre um dos personagens tão pouco citados, mas que também é de grande importância para a queda de Sauron, no fim das contas. Se você gostou desse vídeo e ainda não o fez, lembre-se de deixar seu like, se inscreva, comente, compartilhe, ative notificações. E é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!